Aí rapaziada, pega a visão aí ó, áudio da Calabresa sobre o Bruno Márcio. Exclusivo aí, eu vou achar aqui. No dia que ele é... Cheguei. Bruno Márcio. Esses dois áudios são mandados no dia 1º de outubro de 2018. É um dia que o Marcio Smellin é empossado como novo diretor de humor da Globo. Em vez de mandar um parabéns para ele, ela já... Vou mandar para vocês o primeiro áudio. Então o cara foi recebendo parabéns de todo mundo, mensagem de todo mundo, parabéns. Então chega esse áudio aqui para ele, de Dani Calabresa. Já preciso deixar um áudio registrado aqui, que terça-feira... Ai, eu quero muito ir, mas talvez eles ganhem o Bruno Márcio. Eu acho o Bruno muito, sei lá, muito Zé Preguiça. O Bruno tem um desgosto das coisas que, meu Deus do céu, me dá muito desespero. Ele entra, ele chega no primeiro dia da escolinha já cansado, já editado, já querendo ir embora. Já achando que demorou, já achando que atrasou. Ai, já achando tudo uma merda, uma merda, uma merda. E tomara que a gente não esteja na mão dele, sabia? De verdade, eu acho a escolinha um projeto, acho que um dos mais especiais, sem dúvida, que eu já fiz na minha vida. E que todo mundo está fazendo, especial na vida de todo mundo. E que eu acho, com certeza, que tem que ter pelo menos mais uma temporada. Mas ele, puta merda, ele tem uma preguiça que parece que ele tem já 90 anos. E que ele está exausto de trabalhar. Exausto. Ele quer tomar maconha e inflar a cara dele de cerveja. É só o que eu sinto, sério. Eu tenho muito nervoso dele. E aí a gente gravando com o seu santa. Meu Deus, nos honra. Nos senhores, hein? Cara, a pessoa fazer isso com o colega, eles dizem, sabe? É que nem se vocês dois falassem isso, sei lá, para o patrocinador ou alguém falasse. Ela manda para o Meryn essa mensagem direto para ele. No dia que ele assume o chefe de mulher, ela tenta queimar o Bruno. Ela tenta queimar para ele, para ele... Mais um pouquinho, quase mamãe falei. Aí que ela lembra que ele foi promovido. E ela manda outro... Ela lembra que ela esqueceu de parabenizar ele. Tendo uma roupinha boa, vindo para ele, tudo perfumado, bem humorado, disposto, esperando para não fazer nada. Tipo, fazendo uma cena que ele não tinha nem fala. No sol, em pé, na cidade cenográfica, quem lê? Ai, sério, eu... Enfim. Mas pronto, já falando aqui no álbum, talvez terça-feira disfarce muito. Talvez não, talvez eu só que ele fale. Vai ter sim, peritoso do caralho, e você vai ter que me tirar de cima dele. É o Bruno Mazeu. Isso aí, gente. Isso aqui é o primeiro que destrói o Bruno Mazeu, o professor Raimundo, da Escolinha, colega de trabalho. E aí ela lembra que o Merlin foi promovido. E um outro áudio, agora especial, porque para te parabenizar, meu Deus. Sério, você é foda. Tinha que ser você mesmo, o cara de humor da Globo. Que você, além de muito engraçado, muito talentoso, você... Caralho, você é caprichoso. Trabalha... O orcavólicuinho, né? Ciborguinho. Super ligado em tudo, sabe quem faz o quê. É generoso. Puta merda. Você, olha, você é muito elogiado. Os Doha. E até pelos meus amigos que não estão na Globo, que ficam... Caralho! Como melhorou os Doha. Nossa, como o Marques é foda. Pô, é o Marques, né? É o Marques. Isso é uma puxação de saco exagerada, né? Cara, é o tempo inteiro isso aqui. Cara, ele pode não ter tido nada com ela, mas nesse dia aí, velho, se ele tivesse que mandar alguma mensagem de duplo sentido, alguma coisa do tipo, teria sido depois de um áudio desse, velho. Cara, eu, se fosse ele, dar uma advertência para ela. Porque quando ela... Aliás, quando ela vai no compliance, a culpa toda é da Globo, na verdade. Quando ela vai no compliance, acusar o cara de estar prejudicando a carreira dela. E a Globo tivesse um mínimo de competência em investigar essas coisas e soubesse que, ó, foi o DAA que impediu ela de ir para o GNT. Olha, foi ela que estava insuportável e as pessoas não queriam trabalhar com ela. Se a Globo fosse uma empresa coerente, tinha mandado ela ir embora. Se fosse comigo, como chefe da Folha, se vier um repórter falar mal do editor dele, abaixo de mim, e eu sei que aquilo é mentira, eu mando o cara embora na hora.